Chegamos na Eglodorf! Chamei os amigos e a gente veio conhecer aqui esse hotel de neve incrível aqui na Alcha. A gente está em Innsbruck. E o que vocês acharam, pessoal? Muito frio! E aí? Qual a melhor maneira de curtir o inverno na Europa? Vou te dizer uma novidade, viu? Um Eglodorf. Isso aqui são hotéis de neve no meio dos Alpes. Tem seis espalhados pela Europa. Quatro na Suíça, um na Alcha, outro na Alemanha. E eu vou te mostrar tudo por aqui. Vem comigo! Esse aqui é o restaurante do Eglodorf. Olha que lindo! Tudo feito de neve. Vamos conversar com o pessoal aqui, os meus amigos brasileiros, né? O que vocês acham aqui? Ah, que interessante! É bem diferente do Brasil. É, né? É. O que é que mais chamou a atenção aqui, Anderson? Ah, o formato, a forma como eles fizeram desenhar as escritoras de neve, o teto, que é o meu avô barro. Lindo, né? Olha, tem escultura. Melhor eu não mexer muito, não, viu? Porque isso aqui derrete depois. E por aqui tem muita coisa pra fazer. Você pode ir, esquir, andar na neve, snowboarding. Tem muita coisa, principalmente pros suíços, né? Que adoram esportes de inverno. Esse aqui é um quarto pra cinco pessoas. Custa 192 euros. Já tá incluso um menu aí de três pratos, né? Café da manhã. E uma programação especial por aqui. Eu, pra falar a verdade, não tive coragem de dormir. Porque no dia que eu olhei, tava menos 12 graus. E aí dormi, olha. Na neve. As camas são realmente feitas na neve. Claro que tem um colchãozinho. Um pelo. E sapo de dormir, né? Eu pensei que o banheiro fosse alguma coisa mais especial, mas não, viu? O banheiro tá aqui atrás, ó. E é bem normal. Então não vale nem a pena mostrar. Mas em outras iglo do ofis, o banheiro também é de todo na neve, viu? Só o vaso sanitário que não é. Mas é muito legal por aqui, né, Guilherme? É. É muito difícil. Né? Tem estação de esqui, tem hotel, tem carro fazendo zoado. Tem até uma halfpipe do snowboard. Ah, é um negócio assim, né? Mega legal. Esse aqui é o Guilherme Batista, chefe é de Zoolmo. O melhor chefe aqui da Suíça, viu? Essa aqui é a esposa dele. Se você precisar de maquiagem, olha. Pode falar com a Claudiana. Porque ele ali é o Beni. Ele não tem Instagram. Ah, tem Instagram? Não, mas não te sigo não, Beni. Mas não, eu não sigo muito. Ah. Não, mas não siga ele, que ele é homem casado. Ele não tá com a fim de seguidores. A esposa dele tá aqui atrás, ó. E é... É ciumenta, né, Línia? Sim. Não, eu não sei ciumente, não. Tô brincando. E essa aqui, claro, olha. Rita Pires, né? Mais conhecida do que faria no Ceará. Meu Deus! E depois de passar tanto frio, a gente veio aqui, olha. Fechar o dia com chocolate quente. Tcheeez! Tcheeez! E aí, qual é o melhor jeito de passar o verão aqui? Verão não, né? E aí, qual o melhor jeito? E aí, qual a melhor maneira de aproveitar o... Sério, Gustavo? E aí, qual o melhor jeito? 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 Obrigado.